VOTE 1-3-0 Como médico em hospitais públicos, eu pude perceber que muita gente abandonava o tratamento porque não tinha dinheiro para comprar o remédio. Foi para ajudar essas pessoas a garantir o seu tratamento que surgiu a farmácia popular. Agora, milhões de brasileiros têm o direito de comprar remédios com até 85% de desconto. Aqui na farmácia popular, eu comprei meu remédio para colesterol por R$ 5,00 e um quebradinho. Quando em outras farmácias, o genérico é R$ 24,00 e R$ 24,00. Dá até para aumentar um pouquinho a feira que eu faço mensalmente. Eu fico muito feliz ao ver o Hospital de Traumas funcionando plenamente, atendendo a população de 55 municípios da região do Vale do São Francisco. E a minha alegria é maior porque em 2003, quando assumi o Ministério da Saúde, essa era praticamente uma obra inacabada. Em pouco tempo, levantamos as paredes, compramos os equipamentos e hoje o Hospital de Traumas é uma realidade para melhorar a vida das pessoas. Propostas de Humberto Senador Como senador, vou propor a Lei de Responsabilidade com a Saúde. É uma lei para acabar com o empurra-empurra entre os governos sobre a responsabilidade. Por exemplo, quando falta remédio no posto de saúde. Com essa lei, a gente vai definir qual é a responsabilidade de cada um, do médico ao presidente. E quem não fizer a sua parte vai ter que responder na justiça. O que a gente quer é que as pessoas sejam atendidas com qualidade, respeito e educação. No dia 3, vote 1-3-0. Humberto Senador Humberto Costa, todo mundo sabe, foi meu ministro da Saúde. Conheço bem o trabalho dele. Estivemos juntos no primeiro governo Lula. Foi o companheiro que criou o SAMU, foi o companheiro que criou o Brasil Sorridente. O Brasil precisa de um senador que saiba cuidar da saúde como Humberto. Quando o prefeito, o governador e o presidente contam com o apoio do senador, nosso Estado fica ainda mais forte. Vamos juntos. Elegeu Humberto Costa o primeiro senador do PT do nosso Estado. Vote Humberto 1-3-0.